Substição Cansado 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 Pessoa 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 Moeda 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 Girafa 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 Tigre 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 Palco 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 Ganhar 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 Cavalaria 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 Convenção 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 Substição Substição Cansado Cansado Pessoa Pessoa Moeda Moeda Girafa Girafa Tigre Tigre Palco Palco Ganhar Cavalaria 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 Convenção Convenção Ruz 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 Propaganda 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 Batata 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 Fantasma 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 tornozelo 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 advogado 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 balão 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 pé pé contagem 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 Rose Rose Propaganda Propaganda Batata Batata Estante Fantasma Fantasma Tornozelo Tornozelo Advogado Advogado Balão Balão Pé Pé Contagem Contagem Giz de cera Giz de cera Giz de cera Giz de cera Refrigerante 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 Anual 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 Que sonhoto Que sonhoto Que sonhoto Que sonhoto Que sonhoto Triunfum 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 Estoreador 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 Globo 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 Saúl 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 Plano 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 Negrito Giz de cera Giz de cera Giz de cera Refrigerante Refrigerante Anual Anual Que sonhoto Cafenjä Capenjä Major Tati Contin Heroes A cidade Estoreador Estoreador Globo Saúl Lobe Globo Saúde Saúde Plano Plano Mnogrito Mnogrito Cubo 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 Neatrum 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 Tênis 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 Tímido 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 Tênis 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 Cão 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 Lavo 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 Interesse 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 Anacronismo 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 Vantagem 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 Cubo Cubo Neutro Neutro Tênis Tênis Tímido Tímido Cantar 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 Cão Cão Lavo 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 Interesse 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 Anacronismo 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 Vantagem Vantagem Sombrio 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 Alto 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 Mito 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 Temperatura 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 Marinha 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 Picante 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 Rato 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 Bárbaro 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Documentário 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 Sombrio Alto Alto Mito Mito Temperatura Temperatura Marinha Marinha Picante Picante Rato Rato Bárbaro Bárbaro Meio Ambiente Meio Ambiente Documentário Documentário Costela 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 Impressão 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 Minguem 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 Antepassado 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 Acertar 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 Inferior 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 Viagem 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 Gerite 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Perto 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 Costela Costela Impressão Impressão Ninguém 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 Antepassado Antepassado Acertar Acertar Inferior 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 Perdo-se, 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 espírito, 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 conflito, 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 Conhecer, 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 Origem Brilho 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 Patriotismo 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 Placa 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 Útil 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 Leão Leão Pesco 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 Espírito Conflito 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 Conhecer 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 Origem 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 Brilho 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 Patriotismo Patriotismo Monce Brilho Brilho luso Placa Brilho 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 Placa Brilho Brilho Pê-segou. Verde. 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 Convite. 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 Homenagem. 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 Desperdício. 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 Pirâmide. 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 Tulipa. 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 Gentil. 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 Curva. 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 Céu. 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 Melancia. 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 Verde. Verde. Convite. Convite. Homenagem. Homenagem. Desperdício. Desperdício. Pirâmide. Pirâmide. Tulipa. Tulipa. Gentil. Gentil. Curva. Curva. Céu. Céu. Melancia. Melancia. Sentar. 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 Bolsa. 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 Caracol. 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 Sanduíche. 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 Esquema. 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 Ambulância. 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 Ambulância, salve, 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 habilidade, habilidade, habilidade. Habilidade, ilha, 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 plástico, plástico. Plástico, plástico. Sentar, sentar. Bolsa, bolsa, caracol, caracol. Sanduíche, sanduíche. Esquema, esquema. Ambulância, ambulância. Salve, salve. Habilidade, habilidade, habilidade. Habilidade, ilha, ilha. Plástico, plástico. Opinião, opinião. Opinião, opinião. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Ponte, ponte. Ponte, ponte. Ponte, ponte. Parada, parada. Prática. 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 Perseverança 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 Corvo 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 Memória 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 Casaco 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 Ângulo 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 Opinião Esquerda Esquerda Ponte Ponte Parada Parada Prática Prática Perseverança Perseverança Corvo 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 lidar com hora 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 facilmente 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 estrela 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 receber 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 alvo 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 lorra 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 couro 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 alegria 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 escopo 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 lidar com lidar com hora 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 facilmente 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 estrela 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 receber receber recebe alvo 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 de lorra de lorna lorra Tartaruga 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 Corpo 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 Portão 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 Baixo 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 Gênio 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 Fluxo 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 Enigma 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 Calçada 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 Uvã 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 Relógio 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 Tartaruga 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 Corpo 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 Portão 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 Baixo 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 Gênio 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 Fluxo 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 Enigma 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 Calçada 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 Uvã 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 Relógio 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 Consciência 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 Permissão 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 Cerebro Medio Medio Lindo 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 Farmacia 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 Suave 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 Difícil 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 Tubarão Escritório 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 Consciência 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 Permissão Permissão Cerebro 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 Médio 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 Lindo 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 Médio Farmim Lindo Médio Médio Tubarão Escritório Escritório Juiz 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 Linha 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 Inicial 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 Errado 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 Esvaziar 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 caminhar 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 ervilha 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 estudioso 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 estrada 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 Importar 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 Juiz Juiz Linha Linha Inicial Inicial Errado Errado Esvaziar Esvaziar Caminhar Caminhar Ervilha Ervilha Estudioso Estudioso Estrada Estrada Importar 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 Banco 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 Vinho 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 Lançar 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 Sobrinho 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 Tendência 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 A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Lua 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 Ódio 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 Espiral 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 Banco Banco Vinho Vinho Lançar 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 Sobrinho 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 Tendência Tendência A final de semana A final de semana Ao controle Ao controle Lua 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 Ódio 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 Spiral Espiral Fxicha 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 Gravata 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 Demitirse 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 Ping 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 Oito 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 Tempo 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 Supple Azump Tempo 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 Tak flor Ainda 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 Preparar 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 Fechecha Fechecha Gravata Gravata Demitir-se Demitir-se Ping Ping Oito Oito Tempo Tempo Arrepender-se 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 Maçante Maçante Ainda Ainda Preparar 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 Transbordar 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 Deus Le overdose business Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Escala 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 Desgraça 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 Pressa 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 Balé 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 Pescaria Pescaria Grande 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 Desanjo 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 Desejo Desejo Camelo 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 Transbordar Pedir Empostado Pedir Empostado Escala Escala Desgraça Desgraça Pressa Pressa Balé Balé Pescaria Pescaria Grande 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 Desejo 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 Camelo Camelo Serpente 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 Próprium 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 Desistir 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 Tia 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 Especial 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 Selecionar 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 Conduzir 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 Azul 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 Sozinho 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 Serpente 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 Renascimento Renascimento Próprio 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 Desistir 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 Tia Tia Especial Especial Selecionar Especial Selecionar 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 Conduzir 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 Azul 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 Sozinho 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 Hipocrisia 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 Educado 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 Feliz 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 Relance 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 Repolho 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 Onça 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 Concentrado 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 Contudo 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 Desapontado 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 Bif 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 Hipocrisia Hipocrisia Educado Educado Feliz Feliz Relance 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 Repolho Repolho Onça 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 Concentrado 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 Contudo Contudo Desapontado Desapontado Bife Bife Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Pauzinho 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 União 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 Desvaneça 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 Arquiteto 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 Segredo 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 Segundo 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 Queijo 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 Propósito 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 Violento 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 As vezes As vezes Pauzinho Pauzinho União 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 Desvaneça 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 Arquiteto Objeto 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 Objetivo Objeto Propósito Propósito Violento Violento Inteligente 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 Lento 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 Poema 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Desenhar 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 Profundidade 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 Criativo 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 Torcer 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 Susto 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 Empurrar 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 Inteligente 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 Lento 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 Poema Poema Caixa de Correio Caixa de Correio Desenhar 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 Profundidade 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 Criativo 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 Torcer Desenhar Torcer Susto Susto Empurrar Empurrar Vício 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 Alcance 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 Deserto 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 Macaco 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 Chapéu 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 Arma 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 Imagina 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 Dirigir 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 Piscina 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 paz vício alcance deserto macaco chapéu chapéu arma imagina imagina dirigir dirigir piscina piscina paz paz comum 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 bahia 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 cisne cisne camada 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 vitória 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 pintura 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 matemão 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 TRANSMITIRS REINOM REINO 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 COMUM COMUM BAÍA BAÍA CISNE CISNE CAMADA CAMADA VITÓRIA VITÓRIA PERCEBER PERCEBER PINTURA PINTURA METEVOL METEVOL TRANSMITIRS TRANSMITIRS REINO REINO ESPLORAesi LUMP EXPLORADOR 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 Casar 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 Tratado 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 Natureza 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 Campanha 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 Velho 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 Importante 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 Plutão Plutão Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Insistir 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 Explorador Explorador Casar Casar Tratado Tratado Natureza Natureza Campanha Campanha Velho Velho Importante Importante Plutão 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Insistir Insistir Abelha 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 Fita Abelha Ebany Batelha EMBREGIR EMBREGIR 2 2 2 2 2 Sair 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 Esforço 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 Relâmpago 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 Recuperar 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 Dificuldade 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 Pulgada 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 Abelha Abelha Fita 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 EMBREGIR 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 2 2 Equipos Desse Um Desse Se М Desse 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 UTURRES Desse 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 Recuperar Dificuldade Dificuldade Polgada Polgada Refúgio 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 Armário 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 Aperto 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 Olvum 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 Grama 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 Ciúms 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 Teatro 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 Transportar 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 Pera 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 Simpatia 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 Refúgio Refúgio Armário Armário Aperto Aperto Ovo Ovo Grama Ciúmes Ciúmes Teatro Teatro Transportar Transportar Pera Simpatia 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 Guirson 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 Caminhão 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 Seco Século 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 Slicitário Solitário Solitário Leve 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 Infância 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 Fábula 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 Colina 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 Prosa 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 Grosso 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 Século 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 C Prosa Os Onde Onde Prosa Nadar 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 Café 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 Incomodar 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 Restejar 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 Outono 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 Conhecimento 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 Poder 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 Toque 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 Mercado 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 Solteiro 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 Nadar Nadar Café 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 Incomodar 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 Restejar Restejar Outono 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 Conhecimento 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 Poder Poder Toque Toque Mercado Mercado Solteiro Solteiro Gigante 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 Vidro 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 Questionário 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 Escorregar 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 Passatempo 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 Fundição 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 Olho 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 Diminuir 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 É sofrão, é sofrão, é sofrão, é sofrão, glória, glória, glória. Glória, gigante, gigante, vidro, vidro, questionário, questionário, escorregar. Passatempo. Passatempo. Fundição. Fundição. Olho. Olho. Diminuir. Diminuir. A sofrão. A sofrão. Glória. Glória. Limpar. 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 Efeito 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 Cientista 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 Comida 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 Multidão 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 Vocação 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 Lixo 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 Aviante 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 Bolo 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 Aumentar 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 Limpar 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 Efeito Efeito Cientista 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 InMusic Cientista Comida Comida Bolo Vocação Vocação Lixo Lixo Aviante Aviante Bolo Aumentar Aumentar Professor 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 Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Dia 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 Cinzento 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 Acordado 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 Construir 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 Rico 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 Vir 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 Detectares 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 Vumvairum 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 Professor 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Dia 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 Cinzento 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 Acordado 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 Construir Construir Rico 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 Vir Vir Detectares 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 Bombeiro Bombeiro Comando 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 Estema 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 Galo 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 Acima 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 Prazer 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 Discutir 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 DROCA 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 DRAGÃO 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 PARQUE 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 DIABO 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 COMANDO COMANDO SISTEMA SISTEMA GALO GALO ACIMA ACIMA PRAZER 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 DISCUTIR 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 TROCA DROCA DROCA DRAGÃO 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 PARQUE 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 DIABO 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 MES 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 CAMISOLA 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 Oficial 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 Milha 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 Lenço 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 Revolução 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 Contato 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 Filha 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 Esticam Mês Mês Camisola Camisola Oficial Oficial Milha Milha Lenço Lenço Revolução Revolução Contato Contato Filha 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 Barulhento Barulhento Esticam Esticam Cessar 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 Frango 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 Frenço Guelmancia 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 Harmonia. 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 Beleza. 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 Coelho. 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 Darrara. 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 Biogum. 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 Frio. 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 Independência. 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 Cessar Cessar Frango Frango Ganância Ganância Harmonia Beleza Beleza Coelho Coelho Barrera Barrera Biogum Frio 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 Independência Independência Caos 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 Barco 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 Instrumento 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 Gabinete 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 estilo 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 escova dental escova dental escova dental escova dental val 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 lixo 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 calamidade 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 barco barco instrumento 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 gabinete gabinete estilo 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 escova dental escova dental val val lixo 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 calamidade 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 cura 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 asno 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 viva 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 joia 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 Quieto 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 Oro 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 Pensar 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 Novembro 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 Fraco 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 Cozinhar 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 Asno Asno Vivo Vivo Joia Joia Quieto Quieto Foguete Ouro Ouro Pensar Pensar Novembro Novembro Fraco Fraco Cozinhar Cozinhar Significar 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 Vaca 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 Carne 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 Sweater 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 Precisa 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 Toalha 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 Cantodes 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 Crosta Década 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 Família 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 Significar Significar Vaca Vaca Carne Carne Suéter Suéter Precisar 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 Toalha Toalha Cantor Cantor Crosta 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 Década 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 Família 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 Cedo 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 Lucura 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 Lagarto 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 Xilofon Sobrançalha 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 Raiva 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 Inverno 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 Alta 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 Explorar 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 Tio 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 Lagarto 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 Xilofon 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 Sobrançalha Sobrançalha promotion Mojang Rairo Raida Laura Saire Explorar. Tio. Tio. Contraste. 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 Afiado. 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 Doces. 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 Persuadir. 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 Do. 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 Penela. 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 Oceano. Oceano, 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 Sonolento, Centímetro, 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 Difícil, 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 Contrastes, Contrastes, Afiado, Afiado, Doces, Doces, Persuadir, Persuadir, Dom, Dom, Panela, Panela, Oceano, Oceano, Sonolento, Sonolento, Centímetro, Centímetro, Difícil, Difícil, Conto-me a mentira, Conto-me a mentira, Conto-me a mentira, Conto-me a mentira, Pogaço, 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 Estímulo, 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 Avião, 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 Fadiga 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 Botão 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 Setembro 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 Travesseiro 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 Sábado 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Pogar Pogar Estímulo Estímulo Avião Avião Aluguel Aluguel Fadiga Fadiga Botão Botão Setembro Setembro Travesseiro 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 Sábado Sábado Marte 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 Corre Pugada 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 Montanha 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 Trombeta 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 Joalheria 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Jarda 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 Resistente 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 Marte Marte Cerco 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 Choque 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 Pugada 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 Montanha 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 Trombeta 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 Jarda Jarda Resistente Resistente Vieta 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 FAMOSO DIAMANTE DIAMANTE JÁ 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 REVELAR 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 NUTRIÇÃO 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 MATEBOM 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 Rhinoceronte Auditório 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 Sexta-feira 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 Dieta Dieta Famoso Famoso Já Revolar 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 Nutrição Nutrição Metabol Metabol Rhinoceronte Rhinoceronte Auditório 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 Sexta-feira 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 Tópico 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 Aroma 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 Civilização 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 Quiloroso 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 Elementar 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 Definição 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 Bode 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 Crítica 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 Domingo 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 Osso 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 Tópico Aroma 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 Civilização Civilização Quiloroso 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 Elementar Elementar Definição Definição Bode Body Boa Bode 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 Osso, a principal, a principal, a principal, a principal, primavera, primavera. Primeira, primavera, avô, 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 estrangeiro-me, estrangeiro-me. Estrangeiro-me, estrangeiro-me, descasca, descasca, descasca. Respeito 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 Pumar 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 Sair 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 Vizinhança Alegre 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 A principal A principal A principal A principal Primavera 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 Avô Estrangeiro-me Estrangeiro-me Descasca Descasca Respeito Respeito Pumar Pumar Sair Sair Vizinhança Vizinhança Alegre Alegre Lançamento 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 Milho Milho Escalar 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 Literatura 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 Comente 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 Submarino 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 Preocupado 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 Ginásio 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 Chaminé 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 Ebovura Abóbora 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 Lanciamento Lanciamento Milho Milho Escalar Escalar Literatura Literatura Comente Comente Submarino Preocupado Preocupado Ginásio Ginásio Chaminé Chaminé Abóbora Abóbora Inteligência 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 Pescoço 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 Pedaria 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 Padaria Adulto 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 Ingram 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 Loco 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 Atitude 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 Cintura 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 Tecnologia 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 Osso 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 Inteligência Inteligência Pescoço Pescoço Padaria 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 Adulto 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 Ingram Ingram Listo Pi I Loco Emgram Estou-se A Ja Saia 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 komplett Tecnologia Tecnologia Osso Osso Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Económico 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 Abrir 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 Espero 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 Acho 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 Tocar 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 Dezembro 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 Base 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 Bravo 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Económico 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 Acho 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 Tocar 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 Ben Motivo Sujo Sujo Aranha-se-eu 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 Justiça 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 Forno 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 Criatura 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 Únibus 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 Estádio Responsabilidade 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 Cofinho 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 Motivo Motivo Sujo Sujo Aranha-se-eu Aranha-se-eu Justiça Justiça Forno 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 Criatura 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 Únibus Ônibus Estádio Estádio Responsabilidade Responsabilidade Cofinho Cofinho Rio 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 Laboratório 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 Ganho 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 Montônum 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 Friado 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 Fundo 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 Friado 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 ao longo escriturário 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 vestido 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 rio rio laboratório ganho ganho muntunum muntunum friado 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 fundo fundo morango 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 ao longo ao longo escriturário 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 vestido vestido junho 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 funcão herói 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 seletrar seletrar porto 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 manhã 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 Frequentemente Frequentemente Cricatura 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 Aranha 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 Junho Junho Função Função Herói Solter Solter Porto Porto Manhã 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 Parece Parece Frequentemente 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 Cricatura 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 Aranha 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 Vaira 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 Mod 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 Animal 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 O Longo O Longo O Longo Amed Сов Soled 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 Temor Timor 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 Pumão 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 Desprezo 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 Espaguete 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 Retorna 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 Beira Beira Move Move Animal Animal Longum Longum Soldado Soldado Temor Temor Pulmão Pulmão Desprezo Desprezo Espaguete Espaguete Retorna Retorna Atrás 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 Inferno 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 Evolução 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 Casa 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 Urano 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 Ninho 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 Comprimento 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 Residir 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 Limão 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 Piloto 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 Atrás Atrás Inferno 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 Evolução Evolução Casa 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 Urano 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 Ninho Ninho Comprimento 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 PILOTO CASA DE FAZENDA CASA DE FAZENDA CASA DE FAZENDA CASA DE FAZENDA FEIO 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 COLAR 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 CASAMENTO 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 FUTEBOL 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 ROSA 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 LÁPIS 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 EMOÇÃO LÍRIO LÍRIO NETAÇÃO 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 CASA DE FAZENDA CASA DE FAZENDA FEIO FEIO COLAR COLAR CASAMENTO CASAMENTO FOTEBOL FOTEBOL ROSA ROSA LÁPIS EMOÇÃO EMOÇÃO LIRIO LIRIO NETAÇÃO NETAÇÃO GASTAR 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 SURVIT Sorvite 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 Hostilidade 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 Coragem 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 Enteleto 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 Fera 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 Elogio Elogio Construção 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 Conquista 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 Vós 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 Gastar Gastar Sorvite Sorvite Hostilidade Hostilidade Coragem Coragem Enteleto Enteleto Fera Fera Elogio Elogio Construção 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 Conquista 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 Vós Vós Lagoa 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 Cotovelo 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 Febre 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 Golf 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 Dez 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 Ativo Ativo Triste 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 Confiança Abelir 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 Tosse 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 Lagoa Lagoa Cotovelo Cotovelo Febre Febre Golf Golf Dez Dez Ativo Ativo Triste Triste Confiança Confiança Abelir 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 Tosse 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 Pobre 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 Pia 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 Lembrar 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 Na vida Na vida Na vida Na vida Coração 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 Fortuna 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 Abacaxi 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 Gosto 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 Crise 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 Pobre Pobre Excelente Excelente Pia 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 Lembrar 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 Gavita 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 Coração Coração Fortuna Fortuna Abacaxi Abacaxi Gosto Crise Crise Mil 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 Palha 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 Tris 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 Água 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 Adoração Largura 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 Biblioteca 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 Agosto 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 Modéstia 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 Reunir 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 Mil Mil Palha Palha Três Três Água Água Adoração Adoração Largura Largura Biblioteca Biblioteca Agosto Agosto Modéstia 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 Reunir Reunir Basquetebol 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 Nuvem 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 Surpreso 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 Rompas 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 Caridade 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 Agonia 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 Abraço 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 Quantidade 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 Mi 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 Honestidade 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 Basquetebol Basquetebol Nuvem Surpreso Surpreso Rompas Rompas Caridade Caridade Agonia Abraço 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 Quantidade Quantidade Identidade Mi 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 Honestidade Honestidade Policial 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 Sobrevivência 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 Lavar 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 Minuto 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 Garçonete 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 Perfeito 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 Exibição 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 Procurar 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 Mastigás 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 Sobrevivência Sobrevivência Lavar Lavar Minuto Minuto Garçonete Perfeito Perfeito Exibição Exibição Procurar Procurar Mastigar Mastigar Afeição 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 problema 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 máximo 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 carpinteiro 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 discernimento 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 DICERNAMENTO ESCOLA 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 ESPADA 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 RESERVA 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 BEM-ESTAR 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 AFEIÇÃO AFEIÇÃO PROBLEMA PROBLEMA MÁXIMO CERPINTEIRO 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 DISCERNIAMENTO DISCERNIAMENTO ESCOLA 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 Bem-estar Ouvir por acaso Ouvir por acaso Lábio 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 Clouto 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 Monumento 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Aluna 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 Esfera Pequeno 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 Chateado Chateado Cidade Cidade Serviço Cidade Serviço Serviço One Egg de Neve One Egg de Neve One Egg de Neve One Egg de Neve Lábio Tumulto Tumulto Monumento Monumento Cidade Natal Cidade Natal Aluna Aluna Esfera 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 Pequeno Pequeno Chateado Chateado Serviço Serviço One Egg de Neve One Egg de Neve Era 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 Danificar 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 Supermercado 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 Brumeiro 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 Quadra 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 Lareira 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 Sensato 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 Detalhe 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 Religioso 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 Anel 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 Era Era Danificar Danificar Supermercado 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 Verbeiro Verbeiro Quadra 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 Lareira 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 Sensato Sensato Detalhe 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 Olhar 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Janela Genela 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 Entrar 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 Tufon 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 Pinista 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 Felicitar 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 Empresa 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 Cadeira 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 Melão 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 Olhar 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Genela Genela Entrar 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 Telefone Telefone Pinista Pinista Felicitar 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 Melão Restringir 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 Fome 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 Agricultor 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 Pó 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 Seco 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 Pérez 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 Arquiris 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 Mesa 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 Solo 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 Facto 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 Restringir Fome Fome Agricultor Agricultor Pó Pó Seco Seco Perdal Perdal Arco-iris Arco-iris Mesa Mesa Solo Solo Facto 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 Ponto 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 Porão 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 Noite 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 Saltar 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 Fantasia 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 Geladeira 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 Científico 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 Passar 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 Borboleta 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 Ordem 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 Ponto Ponto Porão Porão Noite Noite Saltar Saltar Fantasia 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 Geladeira Geladeira Científico Ordem Ordem Fresco 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 Nuivade 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 Enredo 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 Texta 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 Rabo 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 Galeria 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 Governo 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 Rã 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 Despesa 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 Adicionar 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 Fresco Fresco Nuivade Nuivade Enredo Enredo Texta Texta Rabo Galeria Galeria Governo Governo Rã Rã Despeza Despeza Adicionar Adicionar Boneca 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 Rcioso 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 Cantina 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Ler 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 Relíquia 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 Honesto 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 Ferramenta 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Pedra 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 boneca boneca receusó receusó cantina cantina fumaça fumaça ler ler relíquia relíquia honesto honesto ferramenta ferramenta sala de aula sala de aula pedra pedra dinheiro 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 semana 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 pedra 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 Touro Boné 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 Dancerino 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 Dormir 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 Presente 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Dinheiro Dinheiro Semana Semana Robô Robô Toro Toro Boné Boné Dancerino Dancerino Dormir Dormir Presente Presente Em breve Em breve Loja de departamento Loja de departamento Importam 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 Frustração 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Em 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 Olhar Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Nave espacial Satisfeito 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 Símbolo 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 CURSO 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 IMPORTAM IMPORTAM FRUSTRAÇÃO Frustração Em geral Em geral Inventar Inventar Um Um Olhar fixamente Olhar fixamente Nave espacial Nave espacial Satisfeito Satisfeito Símbolo Símbolo Curso Curso Agarrar 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 Cavalo 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 País 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 Corrente 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 País 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 Patz 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 Péle 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 Periudo 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 Gis 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 Unha 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 Agarrar Agarrar Cavalo Cavalo País País Corrente Corrente Pai Pai Pato Pato Pele Pele Período Período Gis Gis Unha Unha Bateria 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 A regra A regra A regra A regra Sobreviver 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 Superar 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 Ferver 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 Coção 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 Buraco 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 Paixão 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 Milagre 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 Falhou 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 Bateria Bateria Regra Regra Sobreviver Sobreviver Superar Superar Ferver Ferver Coção Coção Buraco Buraco Paixão Paixão Milagre Milagre Falhou 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 Etaque 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 Rua 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 Quarta Quarta Quarta-feira UR Weg Quarta-feira Quarta-feira Experiência 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 Sólido 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 Smafrum 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 Truque 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 Aventura 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 Modelo Modelo Ataque Ataque Rua Rua Sala de estar Sala de estar Quarta-feira Quarta-feira Experiência Experiência Solidou Solidou Semáforo Semáforo Truque Truque Aventura Aventura Favor 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 Torção 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 Maconha 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 Narrafa 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 Mobília 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 Ansioso 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Vazo 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 Propriedade P-P-Pr-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P- Favor Torção Torção Maconha Maconha Garrafa Garrafa Mobília Mobília Ansioso Ansioso Cartão postal Cartão postal Vaso Vaso Propriedade Propriedade Túnel Túnel Advertir 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 Aguarde 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 Sinto 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 Redação 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 Descarte 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 Pica-Pau 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 Avô 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 Encelerado 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 Monopólio Monopólio Circunstância 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 Advertir Advertir Aguarde Aguarde Sinto Sinto Redação Redação Descarte Descarte Pica-Pau Pica-Pau Avô Encelerado 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 Monopólio Monopólio Circunstância 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 Helicóptero 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 Sul 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 Herditariedade 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 Curiosidade 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 Quer 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 Engenheiro 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 balaia balaia tepino 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 veículo 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 espaço 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 helicóptero 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 sul sul hereditariedade hereditariedade curiosidade curiosidade quer quer engenheiro 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 balaia 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 tepino tepino veículo 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 espaço Espaço, espaço, recomendar, 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 condutor, 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 é normal, é normal, é normal, é normal, é normal, Puxar, 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 antigo, 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 antigo. Espécis, 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 espécis. Trabalho, trabalho, trabalho. Pasta de dentes, pasta de dentes, pasta de dentes. Destino, 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 destino. Vizinho, vizinho, vizinho. Recomendar, recomendar. Condutor, condutor. É normal, é normal, puxar, puxar, antigo, antigo. Espécis, espécis. Trabalho, trabalho. Trabalho, pasta de dentes, pasta de dentes. Destino, destino. Vizinho, vizinho. Vizinho. Queixo. 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 VAMPRIRO 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 Tonete 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 Estupido 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 Grosso 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 Sem 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 Salto 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 Suspeito 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 Morciaria 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 Fevereiro 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 Queixo Queixo Vampiro 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 Toilete Toilete Estupido 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 Grosso 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 Sem 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 Salto Salto Suspeito 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 Morciaria 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 Fevereiro Fevereiro Seu Bores Seu Bores Seu Bores Seu Bores Seu Bores Treinador 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 Presumção 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 Cuidado 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 Carimbo 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 Relaxar 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 Fúria 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 Secretário 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 Magia 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 Fortaleza 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 Sabores Sabores Treinador Treinador Presumção Presumção Cuidado Cuidado Carimbo 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 Relaxar Relaxar Fúria Fúria Magia Secretário 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 Magia 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 Fortaleza 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 Verão 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 Cabelo 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 Microscópio 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 Atividade 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 Cometa 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 Dedo 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 Cement semente 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 divertido 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 cidade 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 verão verão preto preto cabelo cabelo microscópio microscópio atividade atividade cometa 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 semente divertido divertido cidade cidade autor 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 gato 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 prevalecer 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 unânime 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 Clima Horizonte 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 Suco 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 Bravura 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 Pesado 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 Pupel 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 Caro 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Deficiência 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 Trabalhador 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 Floresta Floresta Impor Impor Livraria Livraria Talento Talento Ruga Ruga Pupel Pupel Caro 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 Livro didático Livro didático Livro didático Deficiência 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 Trabalhador 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 Isca 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 Luva 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 Resoluto 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 Tradição Tradição Corredor 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 Abaixo 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 Sagrado 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 Arte 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 Cozinha 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 Janeiro 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 Isca Isca Luva 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 Resoluto 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 Tradição Tradição Corredor 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 Abaixo 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 Sagrado 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 Arte 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 Cozinha 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 Janeiro 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 Pinhasco 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 Ocultar 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 Preconceito Projeto Fígado 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 Público 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 Visão 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 Tensão 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 CERVEJA 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 APLAUDIR 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 Ocultar Preconceito Preconceito Projeto Projeto Fígado Fígado Público Público Visão Visão Tensão Tensão Cerveja Cerveja Aplaudir Aplaudir Rapidez 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 Apartamento 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 Focão 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 Eutrónico 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 De volta De volta De volta De volta De volta De volta Rápido Rápido Pro 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 Estômago De volta Estômago 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 Cobertura 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 Proverência 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 Rapidez Rapidez Apartamento Falcão Falcão E o trónico E o trónico De volta De volta Rápido Rápido Peru Peru Estômago Estômago Cobertura Cobertura Proverência Proverência Desafio 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 Quadro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Escolher 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 Proveja 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 Curar 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 Implorar 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 Hipopótamo 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 Molhado 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 Giro 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Desafio Desafio Quadro negro Quadro negro Escolher Escolher. Proveja. Proveja. Curar. Curar. Implorar. Implorar. Hipopótamo. Hipopótamo. Molhado. Molhado. Giro. Giro. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Unificar. 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 Vaidade. 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 Germe. 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 Germe Guarda-Chuva 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 Bumbear 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 Ato 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 Permitir 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 Pente 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 De Praia De Praia De Praia De Praia De Praia Cobertor 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 Unificar 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 Vaidade 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 Germe 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 Guarda-Chuva 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 Bombear 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 Ato 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 Permitir 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 Pente 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 De Praia De Praia De Praia Cobertor Cobertor Medina Média 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 Desenho Animavo Desenho animado Desenho animado Desenho animado Vejo 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 Prever 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 Muito 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 Política 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 Março 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 País 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 Eterno 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 Comédia 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 Desenho animado Desenho animado Vejo Vejo Prever 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 Março. Março. País. País. Eterno. Eterno. Minhoca. Minhoca. Primeiro. 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 Realizar. 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 Jovem. 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 Economia. 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 Patrão. 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 Violino. 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 Remédio. 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 Personagem. 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 Restaurante. 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 Seguro. 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 Primeiro. Primeiro. Realizar. Realizar. Jovem. Jovem. Economia. Economia. Patrão. Patrão. Violino. Violino. Remédio. 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 Personagem. Personagem. Restaurante. Restaurante. Seguro. Seguro. Ganso. 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 De várias. De várias. De várias. Trem. 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 Entrega. 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 Cenário. 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 Estud. 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 Unicórnio. 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 Virtude. 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 Diário. 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 Machucar. 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 Ganso. Ganso. De várias. De várias. Trem. Trem. Entrega. 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 Cenário. Cenário. Estud. Estud. Unicórnio. Do stim. Unicórnio. Unicórnio. Obrigado. Er. Liário. De sua. atención. De zero. De soweto. Mir som. Machucar Instinto 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 Copo 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 Faço 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 Nublado 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 Caderno 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 Incuir 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 Repousa 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 Nativo 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 Cachecol 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 Crescimento 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 Instinto Instinto Copo Copo Faço Faço Nublado Nublado Caderno Caderno Incluir Incluir Reposa Reposa Nativo Nativo Cachecol Cachecol Crescimento Crescimento Ónibus Escolar Ónibus Escolar Cenoura cenoura período de férias período de férias 6 6 6 6 6 Abril 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 Destruir-se 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 Pão 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 Umidade 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 Castanho 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 Largo 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Cenoura 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 Período de férias Ferras Período de férias Período de férias Seis 6 6 Abril 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 Nestruir-se Destruir-se 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 Pão. Pão. Umidade. Umidade. Castanho. Castanho. Largo. Largo. Furioso. 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 Morrer de fome. Morrer de fome. Morrer de fome. Morrer de fome. Exercício. 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 Sopa. 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 Cheiro. 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 Chato. 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 Masculino. 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 Leite. 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 Ovalha. 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 Fócu. 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 Furioso. Furioso. Morrer de fome. Morrer de fome. Exercício. Exercício. Sopa. Sopa. Cheiro. Cheiro. Chato. Chato. Masculino. Masculino. Leite. Leite. Ovalha. 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 Fócu. Fócu. Séturno. 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 Durante. 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 Meia-noite. 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 Entrada. 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 Adormecido. 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 Alface. 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 Romancista. 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 Outubro. 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 Mãe. 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 Passado. 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 Séturno. Séturno. Durante. Durante. Meia-noite. 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 Entrada. Entrada. Adormecido. 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 Alface. Alface. Romancista. 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 Outubro. 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 Mãe. Mãe. Passado. Passado. Lenda. 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 Acidente. 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 Morto. 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 Instrutivo. 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 Campeão. 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 Viado. 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 Acontecer. 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 Sinto-as. 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 Castelo. 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 Tauzinhos. 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 Pauzinhos Lenda Lenda Acidente Acidente Morto Morto Instrutivo Instrutivo Campeão Campeão Veado Veado Acontecer Acontecer Simples Simples Castelo Castelo Pauzinhos Pauzinhos Generosidade 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 Dúrido 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 Folha 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 Artista 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 Cento Mercado Por cento Por cento Por cento Por cento Por cento Transportes Transportes Pouzinhos Transpórds Transporte Transportes Transportes Transporte Vézibol 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 Tormentoso 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 Inveja 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 Altura 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 Generosidade Generosidade Dourido Dourido Folha Folha Artista Artista Porcento 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 Transporte Transporte Vézibol Vézibol Tormentoso 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 Inveja 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 Altura Altura Cama 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 Aftar 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 Congelando 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 Horror 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 Questão 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 Ventoso 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 Salada 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 Mecanismo Mecanismo Pesar 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 Pombo 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 Cama Cama Aftar 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 Questão Ventoso Ventoso Salada Salada Mecanismo Mecanismo Pesar Pesar Pombo Pombo Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Casamento 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 Nebuloso 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 Ocupado 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 Nevada 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 Guarda. 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 Conveniência. 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 Carro. 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 Mão. 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 Processo. 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 Coçar. Arranhão. Coçar. Arranhão. Casamento. Casamento. Nubuloso. Nubuloso. Ocupado. Ocupado. Nevado. Nevado. Guarda. Guarda. Conveniência. Conveniência. Carro. Carro. Mão. Mão. Processo. Processo. Perder-se. 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 Vênus. 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 Mar 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 Ciencia 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 Fábrica 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 Apagador 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 Gravidade 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 Sentir 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 Compromisso 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 Perder-se Perder-se Vênus Vênus Polar corda Polar corda Mar Mar Ciência Ciência Fábrica Fábrica Apagador Apagador Gravidade Gravidade Sentir Sentir Compromisso Compromisso Perfissão 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 Vela 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 Orgulhoso 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 Criança 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 Célula 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 Mágico 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 Continuar 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 Tapagaio 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 Ampla 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 Profissão Profissão Vela Orgulhoso 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 Criança 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 Célula Célula Metade 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 Mágico 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 Continuar Continuar Em relação é E TAPAGAIO AMPLIA AMPLIA AMIZADE 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 POMPA 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 CANDURU 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 Ombro 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 Etoile PIKNIQUE 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 SOFÁ 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 Círculo 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 Descente 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 Ritmo 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 Amizade Amizade Pompa Pompa Canduru Canduru Ombro Ombro Atual Atual Piquenique Piquenique Sofá Sofá Círculo Círculo Descente Descente Ritmo 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 Liberdade 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 Frumiga 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 Sol 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 Possível 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 Biografia 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Pijamas 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 CULHER 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 INFLUÊNCIA 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 ACEITA 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 LIBERDADE LIBERDADE FORMIGA FORMIGA SOL SOL POSSÍVEL POSSÍVEL BIOGRAFIA BIOGRAFIA DESDE A DESDE A PIJAMAS PIJAMAS COLHER 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 INFLUÊNCIA 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 ACEITA ACEITA GALINHA 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 ABVENÇÔI Abençoe, 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 ilegância, 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 ilegância. Museu, 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 precioso, precioso, precioso. Órgão, 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 órgão. Sobre, 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 sobre. Sonho, sonho, sonho. Carteiro, 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 carteiro. Resolver, 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 resolver. Galinha, galinha, abençoe, abençoe, elegância, ilegância. Museu, 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 precioso, precioso. Órgão, órgão, órgão. Sobre, sobre, sobre. Sonho, sonho. Carteiro, carteiro. Carteiro, carteiro. Resolver, resolver. Resolver. Teoria, teoria. Teoria, teoria. Teoria, teoria. Acreditam, 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 acreditam. Dente. 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 Frase. 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 JÚLHO JÚLHO FUNÇÃO 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 DOR PULGAR 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 QUALIDAD 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 GRUSSEIRO 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 TEORIA TEORIA ACREDITAM 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 DENTE DENTE FRASE FRASE JULHO 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 FUNÇÃO 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 DOR 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 PULGAR 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 QUALIDAD QUALIDAD GRUSSEIRO 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 ERRO 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 OCIDENTAL 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 DOCUMENTO 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 Andorinha Introduzir 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 Rosa 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 Uniforme 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 Poluir-se 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 Colaita 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 Longe Longe Erro Erro Ocidental Ocidental Documento 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 Andorinha Andorinha Entretenimento Entendido E Erro Entendido É U Rosa Uniforme Uniforme Poluir-se Poluir-se Colheita Colheita Longe Longe Chá 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 Passeio 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 Violinista 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 Fium Fume 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 Garagem 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 Livro 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 Compartilhar 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Congelar 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 Estação 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 Chá Chá Passeio Passeio Violinista Violinista Filme Filme Garagem Garagem Livro Livro Compartilhar Compartilhar A futuro A futuro A futuro A futuro Congelar 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 Estação Estação Dentista 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 Exposição 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 Cola 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 Língua 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 Coisa 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 Campo 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 Uralha 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 Calção 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 Veja 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 Terrible Terrível 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 Dentista Dentista Suposição Suposição Cola Cola Língua Língua Coisa Coisa Campo Campo Uralha Uralha Calção Calção Veja Veja Terrível Terrível Evitar 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 Rotina 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 Surpresa 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 quase 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 ligarço 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 ligar 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 mapa 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 motorista 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 chão 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 braço 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 evitar evitar rotina 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 surpresa 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 quase 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 당연 luz sei chão exoot ög grit brilho chão Mapa Mapa Motorista Motorista Chão Chão Braço Concha 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 Culcar 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 Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Imenso 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 Misturar 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 Mistério 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 Biscoito 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 Amarbo 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 Nação 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 Alfaiate 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 Concha Concha Colocar Colocar Controlo remoto Controlo remoto Imenso 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 Misturar 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 Mistério 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 Biscoito 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 Amarbo 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 Quente 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 Ter 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 Motocicleta 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 Pânico 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 Tigela 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Pescador 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 Pesador Banho 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 Reparar, 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 ponto, ponto, ponto. Quente, quente, ter, ter, motocicleta, motocicleta, pânico. Pânico, tigela, tigela. Em linha Rita, em linha Rita. Pescador, pescador, banho, banho, reparar, reparar, ponto. Ponto. Calendário. 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 Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Alma. 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 Luta. 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 Chuteiras. 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 Controversia. Controvérsia 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 Tradicional 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 Onda 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 Compositor 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 Prosperidade 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 Calendário Calendário Ser bom para Alma Alma Luta Luta Chuteiras Chuteiras Controvérsia Controvérsia Tradicional Tradicional Onda Onda Compositor Compositor Prosperidade Prosperidade Resumo 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 Hagia 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 Piscadela 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 Resistência 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 Despertar 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 SON JUPITER 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 AMARELO 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 DOMINARIA 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 PRESIDENTE 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 RESUMO ÁGUIA ÁGUIA PISCADELA PISCADELA RESISTÊNCIA RESISTÊNCIA DESPERTAR SON 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 JUPITER 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 AMARELO AMARELO DOMINARIA DOMINARIA PRESIDENTE PRESIDENTE ENFERMEIRA 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 Máquina 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 Únicum 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 Svola 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 Lobu Lobo 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 Quarto 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 Barato 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 Pissageiro 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 Fruta 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 Só 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 Enfermeira Enfermeira Máquina 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 Unikum Unikum Cebola Cebola Lobo Lobo Quarto Quarto Brato Pissageiro Pissageiro Fruta Fruta Só Só Espalho 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 Lacuna 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 Boca 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 Sabedoria 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 Poluição 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 Aritmética 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 Cortésia 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 Hamburger 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 Explicação 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 Torta 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 Espelho Espelho Lacuna Lacuna Boca Boca Sabedoria Sabedoria Poluição Poluição Aritmética 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 Cortésia 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 Hamburger Hamburger Explicação 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 Torta Torta Fazenda 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 Fogo 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 Existência 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 Foto 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 Porco 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 Quatro 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 Volaibol 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 Cigarra 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 Gratos 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 Pedeiro 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 Cadeiro Fazenda Fazenda Fogo Fogo Existência Existência Foto Foto Porco Porco Quatro Quatro Volaibol Volaibol Cigarra Cigarra Grato Grato Padeiro Padeiro Blitz 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 Almirent 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 Maio 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 Eutricidade 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 Negrau 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 Cortina 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 Mercúrio 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 Derramar 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 Sujeito 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 Prata 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 Blitz Blitz Almirent 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 Maio 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 Eutricidade Eutricidade Negrau Negrau Cortina 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 Mercúrio 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 Derramar Derramar Sujeito 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 Prata Prata Deslizar 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 Junte-se 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 Ator 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 Interruptor 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 Quinta-feira 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 Polvisão 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 Luxo 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 Primo 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 Mamei 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 Deslizar Deslizar Junte-lhes Junte-se 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 Ator Ator Interruptor 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 Quinta-feira Quinta-feira Televisão Televisão Luxo Luxo Primo Primo Cheveiro Cheveiro Mamãe Mamãe Caneta 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 Vermelho 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 Razo 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 Medicum 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 Seed 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 vídeo Do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Urso 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 Refeição 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 Pol 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 Quilômetro 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 Caneta Caneta Vermelho Vermelho Raso Raso Médico Médico Cedo 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 Fido do pé Fido do pé Urso Urso Refeição 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 Polo Polo Clômetro 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 Limitar Ajuda 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 Padronizar 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 Irmã 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 Concurso 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 Golpe 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 Trimestre 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 Membro 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 Camisa Camisa Limitar 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 Ajuda 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 Padronizar Padronizar Irmã 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 Trimestre Fotógrafo Fotógrafo Membro Membro Diopardo 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 Navio 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 Promessa 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 Partida 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 Capaz 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 Chevoso 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 Comparecer 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 Violão 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 Vats 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 Rejeitar 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 Diopardo 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 Promessa 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 Poder Comer Viper File Violão, violão, dados, 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 rejeitar, rejeitar, decorar, 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 triângulo, 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 simbolizar, 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 impulso, 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 porta, 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 carteira, 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 conforto, 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 classificação, 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 parede, 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 obstáculo, 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 decorar, 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 triângulo, triângulo, simbolizar, simbolizar, impulso, 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 porta, porta, carteira, carteira, conforto, 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 classificação, classificação, parede, 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 obstáculo, 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 ficção, 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 outra, tetas, opa, ficção, 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 ficção. Bruxa 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 Tapeligianicum 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 Papeligianicum Idiota 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 Capacete 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 Chave 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 Terra 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 Ficção Ficção Velozes Velozes Pipa Pipa Joquita 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 Bruxa 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 Tapeligianicum 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 Hearts Ou七 Capacete, capacete, chave, chave, terra, terra, ampliar, 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 plantar, 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 tarde, 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 dimite, 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 dimite. Chaleira Libra 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 Estufa 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 Finum Finum Sindu Fundamental Defundamental Come and break Independent Cultura Ampliar Plantar Tarde Tarde Dimite Dimite Chaleira Chaleira Libra Libra Estufa Estufa Fino Fino Candidato Cultura Cultura Pés 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 Provista'l 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 Psicologia 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 Terceiro 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 Darfo 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 Repetir 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 Joelho 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 Brigo 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 Espiar Faca 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 Pés Pés Revista 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 Psicologia 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 Terceiro Terceiro Termio Tarfo 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 Darfo repetir 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 Ser rápido Terceiro Joelho Perigo Perigo Espiar Espiar Faca Faca Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Método 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 Contemporâneo 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 Tesouras 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 Escrever 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 Dificuldades 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 Astronauta Alimentação 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 Hoje em dia Hoje em dia Método Método Contemporâneo Contemporâneo Tesouras Tesouras Escrever Escrever Permanecer Permanecer Dificuldades Dificuldades Trancar Trancar Astronauta Astronauta Alimentação 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 Forte 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 Fácil 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 Estalar 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 Atriz 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 Perna 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 Perjuízo 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 Romance 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 Borda 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 Estacionamento 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 Forte Forte Fácil 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 Gravitação 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 Estalar Estalar Atriz Clar Romance Borda Borda Estacionamento Estacionamento Exemplo 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 Elefante 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 Perigoso 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 Retínio 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 Músculo 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 Movimento 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 Terça 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 T-Pet 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 Habito 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 Rocha 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 Exemplo Exemplo Elefante Elefante Perigoso Perigoso Gatinho Gatinho Músculo Músculo Movimento Movimento Terça Terça Tapete Tapete Hábito Hábito Rocha 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 Banhar 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 Teto 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 Sacrifício 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 Tomate 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 Igreja 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 Negligenciar 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 Sangue 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 Quadrado 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 Justa 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 Virar 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 Banheiro 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 Teto 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 Sacrificio 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 Tomate 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 Igrê Igreja Igréj Igreja Teto Teatro Negligenciar 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 Sangue Sangue Quadrado Quadrado Justa Justa Virar Virar Kilograma 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 Messin 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 Maçã Desastre 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 Propor 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 Monotonia 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 Registro 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 Cereja 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 Proteger 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 Falar 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 Queimar 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 Kilograma Kilograma Maçã Maçã Desastre Desastre Propor Propor Monotonia Monotonia Registro Registro Cereja Cereja Proteger 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 Falar 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 Queimar Queimar Missão 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 Temporada 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 Privilégio 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 Músico 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 Garganta 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 Grau 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 Profundo 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 Nariz 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 Perdoar 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 Missão Missão Temporada Temporada Privilégio 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 Músico 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 Garganta Garganta Pointa Signor Para grau ã ande Reserva Perdoar Mês Mês Aipo 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Circa 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 Armadilha 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 Lucro 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 Diferente 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 Banheira 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 Cinco 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 Bastão 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 Educação 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 Aipo Olho para Olho para Cerca Cerca Armadilha Armadilha Lucro Lucro Diferente Diferente Banheira Banheira Cinco Cinco Bastão Bastão Educação Educação Orar 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 Cabeça 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 Deleitado. 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 Pontapé. 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 Mente. 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 Gevenil. 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 Todo. 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 Complexo. 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 Bernulho. 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 Barulho Orar Orar Cabeça Cabeça Coxa Coxa Deleitado Deleitado Pontapé Pontapé Mente Mente Juvenil Juvenil Todo Todo Complexo Complexo Banulho Banulho Irmão 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 Necessário 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 Suspiro 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 Balanço Banu Balanço 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 Laranja 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 Guarda-Nap 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 Tesmil 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 Corre 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 Centro 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 Universo 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 Irmão Irmão Necessário 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 Suspiro Suspiro Balanço 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 10.000 Corre Corre Centro Centro Universo Universo Voar 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 Universidade 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 Sábio 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 Caverna 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 Coupa 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 Maio 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 Novo 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 Leva 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 Transmissão 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 Cheio 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 Voar Voar Universidade Universidade Sábio Caverna Caverna Culpa Culpa Maio Maio Novo Novo Leva Leva Transmissão Transmissão Cheio Cheio Calça 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 Seu 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 Régua 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 Conta 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 Peito 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 Mosca Mosca Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Noção 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 Pesadelo 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 Desgosto 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 Calça Calça Seu Seu Régua Régua Conta Conta Peito Peito Mosca Mosca Com certeza 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 PESADELO DESGOSTO DESGOSTO CORUJA 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 HISTÓRIA 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 IMAGINAÇÃO 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 Saia Saia Branco 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 Nível Lula Nível Lula Nível Lula Nível Lula Foca 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 Pausa 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 Manteiga 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 Coruja Coruja História História Imaginação Imaginação Aeroporto Aeroporto Saia Saia Branco Branco Nivelua Nivelua Foca Foca Pausa Pausa Manteiga Manteiga Quinto 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 Nove 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 Comédia 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 Sala de jantar Lago 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 Ambição 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Solta 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 Tráfego 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 Presa 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 Quinto Quinto Nove Nove Comédia Comédia Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Lago Lago Ambição Ambição Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Solta Solta Tráfego Tráfego Presa Presa.